Olá pessoal, eu me chamo Franci Vieira e o meu canal chama Franci Artesanato e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês é a decorar aqui esse clipe com um coração de crochê. É bem simples de fazer e ficou bem bonito, eu gostei muito, tá? Eu espero que vocês façam aí bastante para vender, para estar dando de presente, para usar também. Você pode fazer os pacotinhos com cinco ou com quatro, tá bom? E tá vendendo, né? Eu tenho certeza que você vai vender bastante ou vender também a unidade. Aí você aí que escolhe do jeitinho que você quer fazer. Você pode estar colocando também um ímã para estar colocando na geladeira, às vezes você quer deixar um recadinho e você deixa presinho aqui e coloca aí na geladeira. Agora eu vou tirar daqui e eu vou fazer o de hoje com vocês dessa cor, tá bom? Eu gosto muito dessa cor e vou fazer o passo a passo de hoje com essa cor. Eu vou usar aqui, como vocês já sabem, a linha de seda grossa, a textura, pessoal. A textura dela é 376. A agulha é a número 01.75. Número 01.75. Eu vou começar aqui com o anel mágico, ele é bem simples mesmo de fazer, bem facinho, ó. Venho aqui com o anel mágico, pego aqui a linha, faço aqui, ó. Já aprendo, né? Fazendo aqui essa correntinha, aí duas, três e quatro. Agora eu vou fazer quatro pontos altos duplos aqui dentro. Já fiz um, dois, três e quatro. Ó, pessoal, já fiz quatro pontos. Contando aqui com as correntinhas, fica cinco. Mas eu tô contando aqui, né, só os quatro pontos altos duplos. Agora, eu vou fazer três pontos altos. Um. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho esse ponto. Eu vou abrir aqui um pouquinho o anel mágico pra facilitar. Pronto. Ó. Vou fazer três pontos altos. Um, dois, dois, e três. Agora, eu vou fazer um, fiz os três, ó. Fiz quatro pontos altos duplos, três pontos altos. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo. Um, dois, dois, e três. Agora, eu vou fazer quatro pontos altos duplos. Igual a gente fez no início. Já tenho três. Três. Quatro. Aí, uma, duas, três, quatro correntinhas. Já venho aqui no anel mágico e vou prender com ponto baixo. Faço aqui uma correntinha e vou cortar aqui a linha. Ó, pessoal, cortei a linha. Vou apertar aqui o anel mágico. Aperto bem. Já está pronto aqui o nosso coração, tá bom? Como é rápido de fazer. Aí, você diz assim, Franci, eu quero dar de lembrancinha. Aí, tem alguma ocasião, né? Que você quer dar uma lembrancinha que seja rápida de fazer. Que você faça bastante no dia. Então, essa... Aqui fica muito bonito pra você dar de lembrancinha, né? Você pode colocar também um imã. A pessoa pode colocar na geladeira pra estar colocando o recadinho. Como eu já falei pra vocês. É uma lembrancinha rápida de fazer e ficou muito bonito. Ó, aqui eu puxei aqui a linha aqui do anel mágico. Ficou bem fechadinho. Agora, eu vou colocar aqui na agulha. Vou tá só fazendo aqui um pontinho. Pra mim estar cortando e queimando aqui essa linha. Ó, só um pontinho assim. Pronto. Agora, eu vou cortar. E vou queimar aqui a linha. Ficando assim. Agora, essa daqui que a gente finalizou agora, eu vou colocar aqui na agulha também. E vou arrematar aqui pra trás, ó. Vamos, vou colocar agora. Pegar aqui a minha agulha. Ó, pessoal. Vou colocar ela e puxar aqui pra esse lado, assim, ó. Pra baixo. Vou ajeitar aqui o coração. Agora, eu vou cortar aqui a linha e vou queimar também. Pronto. Pronto, ó. Ficando assim. E agora, pessoal, eu fiz mais um do mesmo jeito. Porque eu vou precisar de dois. Então, já tinha um prontinho. Fiz do mesmo jeito que eu fiz esse daqui, tá? Vou precisar aqui, no caso, de dois. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho de manta de extrase. Ó. Eu tenho essa manta aqui em casa. Eu tirei aqui esse pedaço. E pra me decorar, eu corto só aqui quatro pedrinhas, ó. Vou pegar agora a agulha de costura normal, com a linha normal. E vou tá pregando aqui, ó. Pra estar decorando aqui o coração. Bom, pessoal, já peguei aqui, ó, a linha. Coloquei aqui na agulha. Coloquei uma linha branca mesmo. Ou você também pode estar pregando com a linha na alho, tá? Bem fininha. Aquela número 20. Você pode estar pregando aqui o extrase. Tá? Aqui na minha... Eu vou tá pregando com a linha mesmo de costura normal. Como, às vezes, você não vai fazer de várias cores, não vai ter linha de toda cor de costura, né? Então, eu vou tá pregando aqui com a linha branca. Olha aqui, ó. Pego aqui desse lado e vou fazer aqui uns pontinhos. Pregando aqui as pedrinhas de extrase. Ó. Faço um pontinho assim. Saio aqui no meio novamente. Ó, pessoal, já está bem preso aqui as pedrinhas de extrase. Faço só uns pontinhos aqui de arremate. Ele é bem rapidinho de fazer. Olha, ficou assim. Agora, eu vou pegar aqui a pistola de cola quente. Já peguei... Ó, o tamanho dele aqui, eu medi... Aqui desse clips, é de quatro centímetros. Tá bom? Esse que eu tô usando. Você também pode usar o maior ou o menor que você tiver. Vou pegar aqui a pistola de cola quente. E aqui, ó, bem no meio desse... Deixa eu pegar aqui. Ó, eu pego, passo aqui um pouco de cola. Um pouquinho abaixo aqui do buraquinho do meio. Aí, venho, ó, e colo aqui. Eu quero que o meio do coração fique bem aqui no meio. Agora, pessoal, vou passar aqui um pouco de cola aqui atrás do coração. Eu não vou passar aqui no meio, pra não vazar essa cola aqui nesse buraquinho. Pronto. Vou colocar aqui em cima. Vocês estão vendo, ó? Bem aqui no meio mesmo. Aperto bem aqui, pra colar bem. Depois, você pode abrir aqui, ó, porque eu não passei cola aqui bem... Aqui, passei mais no meio, não é isso? Então, eu vou passar mais um pouquinho de cola aqui, ó. Eu não deixo vazar, pra não ficar feio. A intenção aqui é não deixar vazar a cola, pra não ficar saindo aqui dos lados. Vou passar aqui mais um pouquinho. Vou passar aqui mais um pouquinho. Ó, pessoal, já tá bem colado aqui nosso coração de crochê aqui no clips. Ficou assim, ó. Eu gostei muito do resultado. Bom, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Esse coração de crochê pra estar decorando aqui o clips. Se você gostou, já deixa aí o seu joinha. Se não for inscrito, já se inscreve no canal. Ativa aí o sininho de notificações pra receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.